Eu sei que eu tô um tempo aí sem postar vídeos, e nesse meio tempo teve um assunto que veio se estendendo mais do que deveria. Só pra te contextualizar melhor, caso você não saiba, até porque você não é obrigado a saber, mas... Há uns bons meses atrás eu fiz um vídeo aí, David Jones e Gameplay RJ te enganando. E se você não viu esse vídeo, não precisa assistir, sério, não assiste, desce esse vídeo pra lá. Basicamente eu fiz aquele vídeo baseado em... Antem e Byway estão te enganando, ou Antem e Ace estão te enganando, algo assim. Mas foi um vídeo onde o David Jones falou muitas inverdades. E no final do vídeo eu acabo falando algumas consequências que essa inverdade dele aí provoca, porém... Eu não esperava que aquele vídeo fosse render o tanto que ele rendeu, e muita gente me compreendeu errado graças ao meu humor sarcástico. Embora os inscritos do meu canal conheçam o meu tipo de humor, o vídeo atingiu pessoas que eu não esperava atingir. Então dessa vez eu vou deixar meu sarcasmo todo de lado, e vou argumentar de outra forma, trazendo provas que o David Jones estava mentindo... E também vou dizer algumas consequências ruins aí que acontecem graças a essas mentiras dele. Mas antes da gente continuar, eu quero que você tenha em mente que eu não estou defendendo o Antem. Sim, o jogo foi uma decepção. Na verdade, a razão dele ser decepcionante é pior do que as mentiras que foram contadas a respeito do jogo. Mas não é esse o ponto. A única razão de eu estar fazendo esse vídeo é que eu tentei deixar o assunto pra lá, mas... É aquela parada, né? Se você ficar em silêncio, você é taxado como culpado. Então, vamos ao que interessa. No vídeo mais recente dele, ele fala sobre Antem e ele diz a seguinte coisa. Muito bem. Ele ainda comenta. Se a gente acredita que no núcleo de... Personagens não estavam sendo atrativos pras pessoas. Ou que as armaduras também não estavam. Ou andar no mundo, né? Disso é, a gente pode não investir mais. É... Eu, olha... Bom, eu avisei, né? Não vamos... Eu falei... Eu joguei a prévia, eu joguei o demo... Eu falei! Ah, eu acho engraçado porque sim, ele falou várias coisas ruins sobre o jogo que 80% era mentira. E eu vou tentar demonstrar aqui uma boa parte dessas mentiras. Mas só pra ir no bancar de inocente de novo... E é sempre a mesma história. Ficam me xingando. E, né? Pegando meu vídeo, cortando os pedaços que eu completo o raciocínio. Que aí é muito fácil você falar uma... Falar que eu disse uma coisa, mas que na verdade eu não disse. Então. Eu vou pôr aí na edição o nome do vídeo, o canal e o minuto que eu removi o trecho. Se você duvidar que eu estou manipulando o contexto, vá lá no canal e assista o vídeo. Depois você volta aqui ou então desça pra assistir depois. Tanto faz, não interessa. É aquela parada. Até hoje, né? Quase 10 anos aí na internet, eu nunca tive uma crítica séria no meu trabalho. Agora uma coisa que eu acho engraçada. É ele falar que ele nunca recebeu uma crítica. Mas no momento que ele recebe uma crítica, a resposta dele é dizendo que o crítico é fanboy ou é fanbase. E pronto, tá ligado? É muito fácil falar aqui. Você nunca recebeu uma crítica se no momento que você recebe uma crítica, você não aceita aquela crítica. Então, desse jeito, você nunca vai ser criticado. Enfim. Mas recentemente teve um caso aí que está meio repercutindo na internet entre vários youtubers. Que vários youtubers estão sendo banidos do Twitter dele porque estão zoando ele numa parada do Minecraft. Isso é uma coisa que ele faz com qualquer um que fala qualquer coisa sobre ele. Ele é escolhido ou banido? Até eu fui banido também, mas oreva, não me interessa. Era só ele ter falado, haha, errei. Beleza, tranquilo. Mas a reação dele foi o que realmente causou uma polêmica no assunto, né? Ele ter errado não foi a polêmica. Foi a reação dele à zoeira, né? Enfim. Meu ponto foi só demonstrar um pouco que o David Jones, ele recebe crítica. Ele só não aceita essas críticas. E aí depois diz que nunca foi criticado, né? Oreva. Pois bem. Agora vamos começar a falar das mentiras que ele contou sobre o jogo. E depois eu conto o meu maior problema com o David Jones no geral. E o problema que ele causa na comunidade. Começando com a minha mentira favorita. Porque assim, além de tudo, o grind desse jogo, de você ficar upando, não sei o que, é extremamente monótono e é extremamente... é pouquíssimo recompensador. Só pra vocês terem uma ideia. O Torras, que tava jogando com a gente, ele viciou, né? Ele tava 40 horas de jogo. 40 horas de jogo. Ele tinha, eu acho que, 50 mil moedas. Com 50 mil moedas, ele não conseguia comprar uma skin de jogo. Então, 40 horas de jogo e o cara só conseguiu ter 50 mil moedas. Se a gente for ver o vídeo do Luke Salamander, que é outro youtuber, eu não vou botar o meu próprio vídeo, porque vou falar que eu alterei o bagulho ali. Então, vamos no canal do Luke Salamander. E a gente tá aí na primeira parte do vídeo dele, né? Nessa série aí que ele fez sobre Enta. E em uma hora de jogo, você pode ver que ele tem 40 mil moedas. Isso é porque o jogo te dá 40 mil moedas no momento que você começa a jogar o jogo. Então, logo no início, toma isso. 40 mil moedas pra você. E agora, avançando para a parte 4 dele, que é a parte final, eu acho, não sei. Você pode ver que ele tá com 50 mil moedas. Se juntar todo o tempo de duração do vídeo dele, dá 5 horas e meia de vídeo. E aí tá no nível 10 ainda, o nível máximo desse jogo é o nível 30. Ou seja, ele não terminou a campanha e já conseguiu essas 50 mil moedas. Aí eu te pergunto, se o Luke Salamander levou um pouco mais do que 5 horas pra conseguir 50 mil moedas, apenas jogando a campanha do jogo, e nem terminada a campanha ele tinha, tava 1 terço de chegar no nível máximo? Onde que tá o Grind aí que ele falou que o maluco lá, amigo dele, ficou viciado por 40 horas e não conseguiu isso? Em 40 horas o cara não terminou a campanha, tá ligado? Sendo que se você olhar no How Long To Beat, que é um site que faz pesquisas pra dizer a medição mais ou menos de quanto tempo leva pra você finalizar um jogo, nesse site tá mostrando que entra leva em média de 12 horas pra ser concluída a campanha principal. Ou seja, o cara ficou brincando de voar por 35 horas, tá ligado? Ou então o David Jones tá mentindo. Levando em consideração que se você fizer as conquistas do jogo, você ganha entre 1 e 8 mil moedas por desafio, e que você também pode ganhar 10 mil moedas por semana se tiver 5 amigos que também jogam o jogo, não precisa nem jogar junto deles, só eles jogarem o jogo você também ganha. E além disso, o jogo também tem missões diárias, semanais e mensais que te dão moedas, e que são bem fáceis de se fazer. Então você nem precisa contar com a sorte de dropar essas moedas, você consegue mais 30 mil moedas por semana jogando o jogo. Inclusive eu já fiz um guia ensinando isso, onde eu mostro que dá pra fazer mais do que 30 mil moedas jogando a porra do jogo. Ou seja, é uma puta mentira que o David Jones falou aí pras pessoas no vídeo dele, mas vamos pra próxima mentira, né? Fora que as moedas, galera, você usou pra outras coisas importantes no endgame, tá? Depois eu fui ver, você precisa comprar as peças de masterpiece, não sei o que, pra fazer umas paradas foda lá, que custa o olho da cara. Você vai ficar grindando milhões de horas pra conseguir fazer uma arma dessa. grindando milhões de horas pra conseguir fazer uma arma. Fazer uma arma nesse jogo é algo muito fácil, em exceção das lendárias, porque não tem como fazer lendária. A lendária você tem que dropar de verdade. Mas fazer uma arma nesse jogo é algo muito fácil. Vou explicar melhor. Esse lugar aí que ele falou que você pode comprar materiais de craft com essas moedas, realmente existe. Ali perto das suas armaduras você pode usar sua moeda pra trocar por materiais de craft. Só que sabe quantas pessoas fazem isso? Zero. Não, sério. Zero pessoas fazem isso. E a razão é simplesmente porque não tem porquê. Aí no fundo você tá vendo uma gravação minha com um cronômetro pra mostrar quanto tempo eu levei pra sair de dentro da minha base, né, dentro do Forte Tarsis, e ir até um dos pontos de coleta de materiais nesse jogo. Ou seja, se você sair andando aí pelo mapa, você vai conseguir achar vários materiais pelo mapa de uma forma extremamente rápida. Você não tem porquê você gastar suas moedas. Daí eu te pergunto, o que vale mais a pena? Perder bilhões de horas ali farmando moedas pra trocar por materiais? Ou gastar esse mesmo tempo farmando materiais porque você vai ganhar o triplo, o quadríplo, mil vezes mais do que você ganharia gastando moedas? E se você é desses que não gosta de fazer colheita, tudo bem. Você pode quebrar as armas que você dropa aí nas dungeons. E quebrando essas armas e equipamentos, você também vai conseguir materiais de craft, de recursos. Enfim, próxima. O jogo tá... Eu falei isso pra vocês. Eu falei isso pra vocês. Essa desculpinha de... Ah não, todo o dinheiro você consegue ganhar dentro do jogo. É, mas eles fazem um drop do dinheiro sem microscópico. Pra você tomar no cu e ter que comprar uma microtransação. Como sempre. Aí você vê ele insinuando que o jogo é Quest Grab, né? Por causa disso. Só demonstra que das 8 horas que ele jogou, ele não perdeu 2 minutos ali da vida dele pra tentar entender como ele conseguia materiais no jogo, tá ligado? Aí fala que é uma desculpa pra você gastar seu dinheiro, sendo que... O que eu mais vi no meu Discord foi gente postando screenshots deles com as roupinhas lá, com as skins que eles compravam jogando o jogo. Sério. Eu mesmo consegui várias skins no tempo que eu joguei. O pessoal que joga até hoje tem todas as skins. Eu tenho certeza absoluta disso. Até porque o jogo não tem muita skin. Isso aí é um defeito do jogo. Whatever. A questão é que ele insinuou que o jogo te força a gastar mais dinheiro, mas isso não é verdade. Você consegue as coisas jogando o jogo. E sem ter que perder bilhões de horas ali jogando o jogo. É tudo uma insinuação sem fundamento nenhum isso. Vamos pra próxima. E sim, os problemas que o jogo tem técnicos atrapalham demais, sabe? Toda hora aparece um bug. Toda hora tem a porcaria das telas de load. Glitches pra tudo quanto é lado, né? E outra coisa. Eu tava jogando com meus amigos e aí o jogo tem uma parada muito escrota. De que se um amigo seu voou um pouquinho distante de você, o jogo já dá o load pra te levar pra lá. Que também demora um maior tempão e muitas vezes buga. Eu perdi a conta de quantas vezes a gente bugou, cara. Jogando junto ali. Ah, um cara foi, outro não foi. Ah, não. Vamos ter que ficar esperando. A gente ficar parado. Isso incomoda muito, né? O pacing do jogo, o andamento do jogo é horrível. Depois de você ouvir isso, você deve estar pensando em como eu vou responder desmentindo isso, né? Mas na verdade não. Eu resolvi mostrar esse treço porque é a única verdade que ele fala sobre o jogo. Embora o problema de conexão tenha sido corrigido e eu não sei se eles removeram essa parada do jogo de você ser arrastado para o outro jogador, o problema do load diminuiu, mas continua. Então nessa parte eu digo, realmente o David Jones tá certo a respeito disso. Mas isso é algo tão óbvio que não significa que ele elaborou essa crítica. Na verdade ele tinha acabado de falar no vídeo dele e que ele viu críticas e outras pessoas estavam falando isso. Ou seja, no fundo acaba sendo uma crítica que não é original dele. Mas eu tô pondo aqui porque eu vi comentários do tipo que eu defendo o jogo, quando na verdade não, eu também tenho minhas reclamações sobre o jogo. E na verdade eu tô cagando pro jogo, né? Eu já dei 100 anos de lado. Mas no momento que eu fiz a minha análise sobre o jogo, eu falo a seguinte coisa. Anthem é um jogo que eu não recomendo você comprar. E o motivo disso é os seus problemas. Não que o jogo seja ruim, ele é bom e ele é super divertido. Jogos são feitos pra isso, pra te divertir. O problema de verdade é que ele tá passando por um processo pós-lançamento um tanto quanto dramático. Em todas as plataformas que você for jogar, você vai sofrer de desconexões, você vai sofrer de crashes. No PC tá pior do que nos consoles, pra falar a verdade. E o jogo possui bug pra cacete, alguns deles atrapalham o seu progresso no jogo, bugs que você não consegue completar missões ou que você perde seus itens. E isso tudo poderia ser amenizado se não existisse problema também no endgame do jogo. Nós possuímos aí alguns componentes que vieram bugados e estavam muito roubados e a forma deles consertarem foi simplesmente desativar o item. Então segundo a Bioware, é melhor você ser fraco do que você ser forte mais do que é necessário. Então isso me deixou um pouco grilado, tá ligado? Além disso, no jogo a gente também tem uma arma que você atira, mas a bala pega a 5 metros de distância, tá ligado? Você dá um tiro e ela vai pra direita. A bala faz drift, ela faz curva, tá ligado? É meio ridículo isso. Foram alguns outros problemas aí, alguns outros itens que não estão funcionando direito, que um item funciona como se fosse outro, que tá com habilidade trocada e várias coisas do gênero. E isso em um jogo que é focado em equipamentos, que é focado em jogabilidade, que é focado em loot, é meio inadmissível. Mas tudo bem, a gente poderia perdoar isso. Se não fosse o desestímulo que você tem aí de farmar o jogo no endgame. Eu já falei disso alguma vez aqui no canal e eles foram lá, lançaram um patch que seria pra melhorar e parece que eles não melhoraram porra nenhuma, tiveram que adiar metade do patch pra depois porque não deu muito certo. Enfim, a ideia desse jogo é que você... Então, eu aponto os erros do jogo em questão de conexão, mas não só isso, como também os problemas do endgame e deixo bem claro que eu não recomendo esse jogo. E antes disso, eu já tinha feito outros vídeos expondo problemas que o jogo possui. Então, tipo, se as pessoas vendo os meus vídeos, eles compraram o jogo, eles compraram o jogo sabendo que o jogo tinha problemas e sabendo quais eram os verdadeiros problemas que o jogo tinha, tá ligado? Eu não enganei as pessoas aqui. Eu simplesmente falei os lados bons e os lados ruins, velho. Eu não ocultei nenhuma parte. Então, para com esse papo de reparo de dano, sei lá, um bagulho desse aí. Whatever. E vamos ver mais uma mentira do David Jones e pra isso, vamos voltar ao início do vídeo que eu mostrei mais cedo. Bom, galera, e agora uma declaração do presidente da EA, né? EA, EA que meteu aí que loot box agora é mecânicas de surprise mechanics, brincadeira EA, falou sobre o Anthem. E ele disse o seguinte, a promessa era que nós poderíamos jogar juntos e isso não está funcionando muito bem. Ele ainda comenta, se a gente acredita que no núcleo de, que o mundo não estava, né, atraindo as pessoas, se a gente assistiu que os personagens não estavam sendo atrativos para as pessoas, ou que as armaduras também não estavam, ou andar no mundo, né, disso é, a gente pode não investir mais. É, eu, olha... Bom, eu avisei, né, não vou... Aqui eu vou fazer uma pergunta que eu fiz muito no outro vídeo. Cadê sua fonte, David Jones? O nome do presidente da EA, o que na verdade é um CEO, não é um presidente, whatever. Mas eu não sei porquê ele não falou o nome do cara, e o nome do cara é Andrew Wilson. Como o David Jones não diz a fonte dele, né, a gente bota no Google aí, Anthem Andrew Wilson, para poder ver se a gente encontra essa fonte. E você pode ver que todos os sites que aparecem são dizendo que a EA não está abrindo mão de Anthem, ou seja, ele está falando justamente o contrário do que ele falou no vídeo dele. Eu abri todos esses links e eu não encontrei um que falasse que eles parariam de investir no jogo. Na verdade, o que ele falou foi o oposto disso. Vamos ver aqui todo o discurso, né, todo o texto que o cara falou. Se eu pensar em Anthem em um ciclo de 7 a 10 anos, pode não ter tido o início que muitos de nós queriam, incluindo nossos jogadores. Daí ele cumprimenta dizendo, um IP vive por gerações e é executado nesse ciclo de 7 a 10 anos. IP, ele quer dizer franquia, né, tipo mais effect, esses jogos que dão continuidade. Vamos voltar aqui ao que ele falou, né. Um era o conteúdo tradicional de história da Bioware e o outro era esse tipo de conteúdo de ação e aventura. Sobre a marca de 30 ou 40 horas, os jogadores realmente tiveram que se unir e começar a trabalhar no jogo mais antigo. Aqui ele está querendo dizer que tem diferença entre os jogadores que gostam de jogar focado na história e de jogadores que gostam de um jogo mais shooter-luter, né, que é a proposta do jogo. E que esse jogo novo, no caso o Anthem, tem esse foco na ação e aventura. Aí ele cumprimenta dizendo, naquele momento todo mundo ficou, ah, espera um pouco, agora o cálculo está errado. É porque eu tenho um amigo que está nessa outra categoria de jogador, ou seja, ou ele gosta de história ou ele gosta de shooter-luter, e eles querem jogar o jogo de uma certa maneira. Eu quero jogar o jogo de uma certa maneira, a promessa era que podemos jogar junto e isso não está funcionando muito bem. Como você pode ver aqui, quando ele fala, a promessa é que podemos jogar junto e isso não está funcionando muito bem. Ele está falando no aspecto dos jogadores quererem jogar junto, mas tem mentalidade diferente de gameplay. E isso causa meio que uma reação negativa. E não que o jogo não funciona pra você jogar com seus amigos, como o David Jones aí insinuou. Só que a motivação diferente de gameplay vai fazer ter uma experiência negativa. Nesse caso, os fãs de Story & Drive, né, que são jogos focados em história, se misturando com os fãs de jogos shooter-luter, né. Aquele que quer muitas horas de jogo acaba não tendo isso, e aquele que quer um endgame recheado também acaba não tendo isso. Vamos voltar aqui às palavras dele. Há crianças de 12 anos que não estavam por perto quando a Bioware começou a fazer jogos, e eles têm expectativas diferentes sobre o que um jogo da Bioware deveria ser no contexto do mundo em que eles cresceram. Como resultado disso, a Bioware tem que evoluir, e tem que se expandir, e tem que testar a elasticidade dessa marca. As equipes da Bioware continuarão a trabalhar todos os dias, e ouvirão seus jogadores novos e antigos, e tentarão cumprir as promessas que fizeram a esses jogadores. Isso é o que você está vendo com o Anton hoje. A fonte vai estar aí na descrição, tá? Mas esse foi o discurso do CEO, digo, presidente da EA, né. Além disso, vamos ver aqui também as palavras de outro CEO da EA, o Blake Jorzensen, algo assim. Continuamos a investir pesadamente em Anton, com os desenvolvedores trabalhando na qualidade de jogo, conteúdo, sistema e mecânica do jogo. É uma ótima IP original, e dobramos o produto. Quando dobramos o produto, ou double it down on the product, ele está querendo dizer que eles estão dobrando o investimento que eles estão fazendo no jogo. Ele também disse, a jogar pelas vendas até agora de Anton é o jogo mais digital que já lançamos. E nesse mesmo artigo diz, a receita da EA com downloads completos de jogos aumentou em 10% em relação ao ano anterior, algo que a editora diz ter sido impulsionada pelo lançamento da The Anton e pela mudança em curso para o digital. Quase metade, 49%, das vendas de jogos completos para PS4 e Xbox One foram vendidos digitalmente durante o último trimestre financeiro. Esta é, novamente, uma estatística impulsionada por Anton. Aí, na hora de fazer vídeo falando que Anton não vendeu bem, todo mundo faz, baseado nas vendas físicas que podem ser monitoradas por terceiros. Sendo que as vendas digitais são mais difíceis de se monitorar por serem digitais, né? Aí, agora, olhando as vendas de fevereiro, o jogo foi o jogo mais vendido do mês. Vendeu mais do que Jump Force, Far Cry e Metro Exodus, jogos lançados também em fevereiro. E olha que tem uma referência ali que diz que não inclui vendas digitais do PC, ou seja, o jogo foi o jogo mais vendido do mês, contando apenas com as vendas de console, sem contar as vendas do PC. Agora, eu te pergunto, isso é um fracasso de lançamento? Mesmo depois de aumentar a receita digital da EA em 10%, o jogo pode ter fracassado sim, aí tem vários problemas e hoje em dia quase ninguém joga. Porém, falar que ele foi um fracasso de vendas, isso já é mentira demais. Então, como você pode ver, o que o CEO, o presidente da EA falou, não tem nada a ver com o que o David Jones falou, tá ligado? Ele manipulou aí as palavras do cara. Eu simplesmente fico impressionado como toda informação que ele passa é duvidosa. Não dá pra acreditar em nenhuma informação que o David Jones fala, sério mesmo, velho. Enfim, o que parece é que ele tá querendo que o jogo dê muito errado, tá ligado? E por ter mentido no passado, ele tem que ficar se auto-reafirmando pra se sentir seguro de que ninguém vai descobrir a mentira dele. Já viu esse tipo de pessoa que mente uma vez e aí pra cobrir a sua mentira, mente de novo e não consegue mais quando vem aquela bola de neve mentindo, mentindo, mentindo? Esse é o caso do David Jones e o Anton, tá ligado? E talvez vocês estejam se perguntando por que diabos eu estou desmentindo o David Jones. Eu vou cegar lá. Quer dizer, na verdade, vamos falar sobre isso agora. Eu tô vendo que se eu continuar aqui falando sobre todas as mentiras, como a de queimar console e outras coisas mais, o vídeo vai se estender muito e eu já falei sobre isso no passado, então eu não quero editar um vídeo de uma hora, até porque aqui na edição o vídeo já passou dos 20 minutos. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo desmentindo ele, ele respondeu. Ele fez um vídeo de 16 minutos, onde do início ao fim ele falava de hater atacando ele e blá blá blá. Ele usou os próprios números, falou que é profissional e que recebe convite das empresas e quem reclama é fanboy, hater. Nesses 16 minutos eu vi ele tentar convencer o porquê o bigolim dele é maior do que o nosso, mas sabe o que eu não vi? Eu não vi e foi ele contra-argumentar meus argumentos. Pra falar que não, teve somente um vídeo que ele contra-argumentou e foi um argumento aí que ele tava espalhando uma notícia, um boato sobre venda de armaduras pagas no jogo, né? Os javolins, os robôs. Eu prometi que eu não ia ser sarcástico, vou parar com sarcasmo aqui agora, foi mal, desculpa aí. Whatever, nesse vídeo que ele contra-argumentou ele disse que a fonte dele foi a IGN. IGN é a mesma empresa que já foi envolvida aí com escândalo de plágio entre outras coisas, mas tudo bem, muito confiável essa fonte aí. A parada é que a EpiWare convidou mais de 10 youtubers e mais alguns representantes da mídia como o IGN e outros sites e os únicos que sabiam sobre isso foi a IGN e o David Jones. Na verdade o David Jones se baseou na IGN, então tipo, das 20 pessoas que foram lá, só a IGN sabia disso, tá ligado? Mas ninguém, ninguém mais teve essa informação lá. Foi exclusiva da IGN. Tá bom né, valeu. Vou acreditar sim. Whatever. Passaram-se 6 meses e até agora eu não tô vendo a armadura sendo vendida por dinheiro real. Também não tô vendo classe arqueira que ele falou que ia ter, mas chega de sarcasmo pra essa porra. Chegou o momento de eu falar qual é o meu problema de verdade com o David Jones. E o meu problema com ele é simplesmente que ele não me representa. Simples, ele não me representa. Ele fala no vídeo dele que parece que os fanboys e a fanbase precisa da aprovação dele porque senão dou siliques, mas a verdade não é essa, mano. A verdade é que ele tenta falar pela fanbase, mas ele não pode representar a fanbase, tá ligado? Ele tem um número grande de seguidores, mas a principal razão disso ter acontecido é porque ele trata o número dele assim, como número. Não são pessoas, são números. Aquilo ali não passa de uma manada de touros. E quando ele fala algo como criticar um jogo ou então uma pessoa, uma franquia, uma empresa, qualquer coisa, ele apenas aponta ali pra onde que ele quer que vá aquele manada de touro ali e ele aponta e a manada de touro vai atrás, tá ligado? Ele diz que é profissional e que defende a comunidade gamer, mas isso é a maior propaganda que ele pode fazer. Ele pode até defender sim, em alguns casos, como por exemplo quando quiser o limitar e o consumo de internet aqui no Brasil, nessas horas uma manada de touro é bem-vinda. Porque isso sim afeta toda a comunidade, mas isso é um assunto externo da comunidade, não é um assunto interno. Quando se trata de assunto interno, a história é diferente, mano. Vamos ver uma pizza. A pizza é a comunidade gamer. Cada fatia dessa pizza representa uma fanbase. Se você não gosta de tomate, você não vai meter uma fatia de pizza portuguesa na sua boca. Então vamos supor que você não gosta da Nintendo. Você não tem autoridade pra representar e falar da Nintendo. Você consegue ver aqui minha analogia, tipo, a Nintendo é uma fatia e a Sony é outra fatia e assim vai. Então se você não pertence àquela fanbase, você não pode falar dela, basicamente assim. Mas vamos supor que você mesmo assim fala sobre aquela fanbase que você não representa. E você simplesmente pega e fala merda sobre a Nintendo, porque, sei lá, você simplesmente odeia tomate. Mas aí na hora de falar que você odeia tomate, você se equivocou e falou mais merda do que deveria. A fanbase vai se sentir incomodada e vai responder. E aí pela fanbase ser a minoria, você encara como hater, fanboy, pessoas doentes, retardadas, como ele disse aí no vídeo dele. Imbecis, whatever. Sendo que na verdade, quem tem que ser ouvido pelas empresas é essa minoria que consome o produto deles de forma ativa. Se o David Jones simplesmente pegasse a raiva, a preocupação, os desejos, as frustrações e essas coisas aí da minoria, dos fãs, né, daquela determinada franquia, do jogo ou da empresa, sei lá, tanto faz. Mas se ele pegasse esses sentimentos e representasse isso, expondo isso, eu não reclamaria, velho. Sinceramente, eu ficaria quieto, eu pediria desculpas, não reclamaria. Mas não é isso que ele faz. Na verdade, o que ele faz é pegar as frustrações da maioria, que às vezes pode até coincidir com os fãs da obra em questão, como no caso do Enta, onde o público-alvo eram pessoas que gostam de Warframing, Destiny e outros jogos de superluta, e nem mesmo esse público ficou satisfeito. Mas isso é algo que nem sempre acontece. Muitas vezes a frustração da maioria ou da mídia não representa a frustração da fanbase, das pessoas que são pessoas que estão ali e que gostam daquele conteúdo. Um exemplo disso foi Sekiro. Sekiro é um jogo feito pra galera que gosta de dificuldade. E qual foi a resposta da mídia? Que o jogo simplesmente não respeita os jogadores por ser difícil demais. What the fuck, mano? Sério isso, velho? A fanbase do jogo tava lá amarradona porque não conseguia matar os bosses e a mídia chorando com a desculpa de que defende a comunidade, tá ligado? Isso é ridículo. Não que o David Jones tenha reclamado de Sekiro. Na verdade, eu nem sei se ele reclamou de Sekiro ou se ele falou bem. Mas isso é um exemplo de que, às vezes, quando a pessoa diz representar a comunidade, ele não tá representando de verdade. Entende? Agora, as consequências disso se intensificam quando a pessoa mente sobre. Quando ela mente sobre o produto, o jogo, a obra, a franquia, a empresa, isso piora a situação. É muito legal ele pegar e dar a opinião dele e tal. Mas no momento que ele começa a falar as coisas que são invenções da cabeça dele, como esse lance aí que teria classes e o bagulho lá também que o maluco ia fechar o servidor de ENTA e essas coisas. Nesse momento, ele não tá mais dando a opinião dele. E no fim, tudo piora por ele tratar quase sempre as coisas de uma forma agressiva. Você vê ele se colocando e colocando também a comunidade de lado contrário aos desenvolvedores o tempo inteiro, com discurso que são corporações e que só querem seu dinheiro, tudo que eles fazem deve ser e formas de sugar o seu dinheiro. E, mano, seria até ok se fosse simples assim, tá ligado? O que você não vê é que isso fomenta aí uma guerra do nós contra eles. O brasileiro, ele é assim em tudo, velho. A humanidade em geral. Na religião, é a briga de Deus, o único salvador, e o pessoal que não acredita em Deus são hereses e vão para o inferno. Já na política, é a briga do da esquerda com o da direita. Essa guerra cultural do nós contra eles é muito intensificada. Pra quem não sabe o que é isso de guerra cultural do nós contra eles, é quando sempre existe um lado e sempre existe uma oposição, entende? Se você concorda, beleza, você tá no nosso lado, mas se você discorda, você é oposição. Simples assim. Mesmo que eu esteja errado, você discordou de mim, você é minha oposição e eu vou rebater. Foda-se. Você simplesmente não pode ser um Jedi cinza. Você tem que ser da luz ou então você tem que ser um Lord Sith. Acabou. E na comunidade gamer, essa guerra é dos jogadores e os desenvolvedores. E os problemas disso são vários, mano. Como por exemplo, os jogos que são injustiçados. E não só isso. Essa guerra do nós contra eles coloca cada vez mais os desenvolvedores em uma pressão onde eles precisam satisfazer as massas. E como consequência disso, você vê DayZ, aí depois vem PUBG, aí vem Fortnite, não sei o que, Criative. E quando você dá conta, até FIFA e MMORPZ tá tendo modo Battle Royale, velho. É sério, velho. Tu tem aí o caso do Black Desert e o As of Creation, dois MMORPZ que tiveram Battle Royale. WTF, velho. E isso aí envolve a ganância dos desenvolvedores em querer atingir um público maior? É claro que envolve. Mas os desenvolvedores ficam muitas vezes em uma sinuca de bico. Onde se eles fizerem algo a favor da minoria, que são os clientes deles, a maioria vai desaprovar e injustiçar a obra, dando uma review, um Game Score, um meta, sei lá o que, baixo. Agora, se eles fizerem algo como um Battle Royale novo, a maioria vai aprovar, mesmo que os fãs daquela franquia não gostem. E aí, eles vão ganhar dinheiro, vão ser bem sucedidos, mesmo que eles estejam traindo os clientes deles, os consumidores fiéis deles. Entende? Um exemplo disso é algo que aconteceu com a Respawn, que da noite pro dia surgiu com Apex Legends. Todos os fãs da Respawn estão esperando até hoje, cara, um Titanfall 3, porque aquele jogo que simplesmente foi injustiçado pela mídia, né, o Titanfall 2. Mas a fanbase do jogo gostou. As pessoas que têm habilidade pra jogar aquele jogo gostou. A galera que tá interessada naquele tipo de gameplay gostou, tá ligado? E tem muita gente jogando aquele jogo até hoje. Não é difícil você encontrar partida. No máximo dois minutos, você entra numa partida naquele jogo. Pelo menos é assim nos consoles, não ser no PC. Whatever. Então, pra essas pessoas que eram fãs, que são fãs de Titanfall, imagina o susto que foi quando eles estavam simplesmente esperando o anúncio de Titanfall 3 e o que eles recebem é que não, não, não. Na verdade, nós temos aqui um Battle Royale pra você. É óbvio que a galera se frustrou, cara. Mas toda essa frustração foi ouvida? Não. Por quê? Pelo motivo que a empresa, a Respawn, conseguiu agradar o gado, tá ligado? Então nisso aí você consegue ver o gado, velho. Você consegue ver a maioria esmagando, né, as pessoas que se dizem gamers e que defendem a comunidade, simplesmente esmagando a fanbase. E aí se a fanbase responde algo aos gados do mundo gamer, são taxados como hater e minoria e... não interessa. Fanboy. Você consegue ver um impasse que a própria comunidade cria entre si? Sem contar que sempre tem aqueles que não estão com a mínima vontade de jogar o jogo, não pesquisam nada sobre o jogo, não acompanham o trabalho dos desenvolvedores. Vai lá, compra o jogo às cegas só pra depois soltar aquele hate. Esse daí é do esquadrão dos Lanterna Vermelha, tá ligado? Os caras movidos a ódio. Ah, mas eu paguei e eu tenho o direito de reclamar. Sim, eu entendo, eu concordo. O que eu não entendo é meses antes de algo ser lançado oficialmente, começar essa briga de reclamar por reclamar. Passa na cabeça do indivíduo que só de estar reclamando significa que está melhorando, quando na verdade não é assim. É muita arrogância acreditar nisso. Não é questão de que reclamar não adianta de nada, e sim que nada melhora vindo de um protesto desorganizado. E um influenciador que acha que tá fazendo o correto, fazendo vídeos, expondo sua frustração, na verdade, por mais profissional que ele seja, e bem sucedido, ele simplesmente está fracassando. Se você reclama de algo, mas nem sequer base pra reclamar você tem, as suas reclamações são vazias. O que adianta você falar que o jogo é cast grab se você não jogou o jogo pra saber se o jogo é cast grab ou não? É uma reclamação vazia. Se o influenciador realmente quer mudar algo, a função dele não é jogar sua frustração em cima dos seus inscritos, e sim orientar os seus inscritos. Muita gente reclama dos jogos, faz vídeos dizendo que é um absurdo e que tem que mudar e pronto, tá ligado? Ele se contenta com isso, ele fez o vídeo dele, acabou. Esse tipo de pessoa é falsa. E se o youtuber fala errado ou mente sobre algo que você gosta e que você tem conhecimento, então, as chances são de um pra um dele falar errado e mentir sobre as coisas que você não tem conhecimento. Já parou pra pensar nisso? E o youtuber é mais falso ainda quando ele fala que ele faz isso pra mudar as coisas. Porque no momento que você quer mudar alguma coisa e que você tem um meio de ser ouvido, você não vai simplesmente pegar suas reclamações, suas frustrações e jogar nas pessoas, fazer o sentimento delas, os seus. Não. E você muito menos vai fazer sacota da fanbase que gostou daquilo, tá ligado? Até porque se você não gostou daquilo, você é simplesmente incapaz de respeitar as pessoas que gostam, aí você além de ser um puta de um mau youtuber, você também é um mau caráter. Um influenciador de verdade, profissional, né, da área gamer, ele vai deixar um link, ele vai deixar um meio que as pessoas possam atingir os desenvolvedores e descontar lá o feedback deles. E eu sei que você deve estar achando que eu tô viajando, tá ligado? E que esperar que os youtubers se comprometam a fazer isso pode parecer algo utópico. Eu sei, eu sei. Mas você gritar reclamações ao vento e se por viés alguma coisa melhorar, achar que a culpa daquela melhora foi sua por gritar reclamações, mas se as coisas piorarem e achar que a culpa é dos desenvolvedores, isso é arrogância. É arrogância acreditar que porque você tem 7 milhões de inscritos e faz não sei quantas bilhões de visualizações por mês, sua opinião é mais importante do que a da fanbase. Isso mostra que o YouTube é só sua forma de ganhar dinheiro. E é exatamente esse o meu problema com o David Jones. Mas não só com ele, cara. Quantas pessoas que impulsionam também esse tipo de atitude da comunidade também. Impulsionam essa cultura do nós contra eles. Mas ainda falando sobre o David Jones, eu ainda não entendi porque que na beta do The Division 2 ele fez um vídeo com o título dizendo que o jogo tá cheio de bugs e complicações. Ele passa 10 minutos cheirando sarro do jogo. Mas quando o jogo teve um lançamento oficial, ele teve um ótimo lançamento em questão de otimização e estabilidade. Foi um lançamento que, tipo, você não vê ninguém reclamando, tá ligado? Que teve quedas, desconexões, essas coisas assim. O jogo bateu 82 no Metacritic. E onde o David Jones estava? Porque até hoje, meses depois do lançamento aí do The Division 2, ele não fez um vídeo falando que o jogo tá bom depois de fazer um vídeo falando que o jogo tava ruim. O que ninguém não fala que o jogo é um sucesso? Embora pra mim o jogo tenha vários defeitos desde The Division 2, o jogo foi bem sucedido. Mas cadê o fã de Destiny e Super Luta que simplesmente tá ignorando isso? Não tá fazendo trabalho dele. E o Battlefront 2? O jogo que no lançamento foi extremamente crash-grab lá com seus lootboxes. Mas olha o jogo agora, o quanto ele melhorou, o quanto ele mudou. Alguém fala disso? O jogo hoje tá recebendo DLCs gratuitas e tendo uma vida útil com uma comunidade sólida. Mas ninguém para pra ver isso. Todo mundo prefere continuar falando que todo jogo vai sair pay-to-win, como foi o lançamento de Battlefront 2. E ignora o que o jogo é hoje e o que mudou por causa desses feedbacks, tá ligado? Isso prova que a pessoa tá reclamando só por reclamar. Porque quando as mudanças acontecem, ela não reconhece. Você lembra quando eu falei que é reclamação sem fundamento, sem base? Então. O engraçado é que mesmo com tanto fracasso, com tanta polêmica que aconteceu no lançamento de Battlefront 2, o jogo não fechou o servidor. Pelo contrário, ele continua ganhando conteúdo. Assim como o Anton também não vai fechar o servidor. E já teve aí a promessa de que vai continuar e vai ganhar mais conteúdo. A prova disso é que tá vindo um cataclisma aí, uma atualização e tem mais dois atos que vão sair no jogo. Eu concordo com o pensamento que o jogo deve ser lançado sem bugs, sem defeitos. É como o Felipe Ramos disse uma vez, né? Eu tô jogando o jogo agora, eu não tô jogando o jogo daqui a seis meses. Nisso, eu concordo. O que eu discordo é pegar a falha e perpetuar ela. Mesmo depois que as mudanças aconteceram. Como no caso do Battlefront 2, que teve seus erros, mas foram corrigidos. E notado 100%, mas tá indo, tá indo pra frente. Ah, sei lá, mano. Eu tô imaginando o que vão falar de Borderlands 3 quando ele lançar também. Enfim. Aí vem aquelas pessoas que perguntam. Ah, mas por que só fala do David Jones? É inveja? Hater? Fanboy? É... Não. A razão de eu falar dele é porque, sinceramente, eu não acho que ele faça isso por mal. Eu acho que ele faz isso por ignorância. Eu acho que ele realmente não mede o peso das coisas que ele faz e fala. Ou então ele não percebe, tá ligado? E é por isso que eu cito muito o nome dele aqui nesse vídeo, mas eu vou parar de fazer isso a partir de agora. Porque o que adianta eu falar de outros canais, como o da Central, por exemplo. Sendo que quando você assistiu os 5 minutos do vídeo deles, você percebe que até eles sabem que eles não sabem o que eles estão falando. No caso do David Jones, eu sinceramente acho que ele generaliza as coisas porque ele é grande na plataforma. E não tem outro meio dele se manter na plataforma se não for generalizando a comunidade. Então ele fala um bagulho tipo, achando que tá falando por geral, quando na verdade não. Mas dessa forma ele consegue atingir uma quantidade de mula maior, entende? Whatever. O problema é que fazendo isso ele causa uma influência negativa e ele não sabe como lidar com essa influência negativa que ele recebe de volta. Aí fala que ele é atacado por todas as fanbays, mas é claro, porra, ele fala mal de todas elas. No fundo, eu não quero aprovação dele. Eu não quero reconhecimento dele. Eu não quero nada vindo dele. Se eu fizesse uma lista com 50 youtubers e eu pudesse conhecer esses 50 youtubers, ele não estaria na minha lista. Ele não é inspiração pra mim. E eu não preciso tratar ele como meu superior só porque ele tem mais números. Na verdade, pra mim isso é algo que eu sinto pena, velho. Porque quanto maior seus números, mais responsabilidade você tem que ter. E eu simplesmente vejo como irresponsabilidade o trabalho que ele faz às vezes. Não sempre, mas às vezes. E é por esse motivo que eu não vou fazer vídeo bajulando ele pra depois criticar ele como eu tenho visto na internet, mano. Porém, como pessoa, ser humano que ele é, eu o respeito. Embora ele ache aí que eu fiz vídeo xingando ele do início ao fim, simplesmente não é xingamento quando você está falando a verdade. Mas de qualquer forma, a única razão mesmo de eu ter feito esse vídeo foi pra pôr um fim nesse assunto, expondo de melhor forma o que eu quis dizer. da última vez. Se depois disso você quiser contra-argumentar aí nos comentários, tudo bem, mano. Mas se você quiser em cada vídeo meu postar, me xingando, me chamando de fanboy porque seu mestre mandou, tudo bem também. Eu simplesmente vou virar incorporado no David Jones e sair banindo todo mundo. Não, brincadeira. Eu só queria usar essa piada, velho. Mas talvez eu bana mesmo, não sei. Bem, era isso que eu tinha pra falar. Eu acho. E com esse vídeo eu encerro esse assunto. Mesmo que ele faça uma resposta ou que, sei lá, a comunidade venha caindo de peso em cima de mim. Foda-se. Eu vou continuar meu canal do meu jeito e eu vou descer David Jones pra lá a partir de agora. Eu só achei realmente que eu deveria te colocar as ideias de uma forma melhor pensada pra que tirasse alguns maus entendimentos que ficaram no primeiro vídeo que eu fiz. Eu prometo. Eu vou partindo aqui. Valeu, falou e... oi mesmo. Eu prometo. Tchau.